Fala aí galera top, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, você deve ter percebido que eu tô um pouquinho calminho mesmo, porque hoje nós iremos aprender a música Mil Verses, é uma música bem serena, bem tranquila, bem calma e muito linda também eu aprendi ela aqui e já fiquei apaixonado por essa música, curti demais e foi uma indicação de vocês então só relembrando aqui, lá no meu Instagram, vira e mexe, eu coloco lá uma enquete pra ver que música que vocês querem aprender e essa foi uma das músicas selecionadas, então você que ainda não me segue no Instagram, só ir lá Marcos Pedro Guitar e começar a me seguir que você vai ficar por dentro de todas as informações, tá bom? Música interpretada pelo vocal livre e eu vou mostrar aqui agora pra vocês como tocar a versão simplificada dessa música e depois mostrar a versão como foi gravada no disco, né? e depois eu vou mostrar como eu tocaria utilizando uma técnica chamada Clusters e eu vou explicar isso pra vocês, tá bom? então primeira coisa pra você que tá começando aí, coloca seu capotraste na casa 1 e você vai tocar esse acorde aqui, ó, Sol depois você vai tocar esse Si menor aqui, ó como se fosse um Ré, só que você sobe igualmente os dois dedos, ó então vai ficar a quinta, pula a quarta corda, vem pra terceira e mantém aqui na outra casa o dedo 3, ó então eu tô aqui ó lá, esses dois dedos se mantém, só coloca aqui, ó vai virar um Si menor com sétima e décima primeira depois a gente vai vir aqui, ó, Fá com sétima maior é como se eu fizesse um Dó, só com esses dois dedos abaixo, ó na quarta casa, quarta corda, terceira, segunda e a primeira solta beleza? Fá com sétima maior e agora tem um acorde aqui com o nome dele, é meio estranho que seria o Dó menor com sexta com baixo e Mi bemol você vai fazer o seguinte, você vai fazer como se fosse um Ré só que aqui em cima, ó tá bom? e aí, coitadinho desse dedo 4, né? não vamos deixar ele sozinho, vamos pôr ele pra trabalhar também aí você coloca ele aqui, ó, nessa casinha então, sem contar com o capô atrás, você tá colocando na casa 3, teoricamente tá bom? então vai ser esse acorde aqui, ó tá bom? é bom que já estica um pouquinho, põe ele pra trabalhar então, deixa eu dar uma olhadinha é isso depois é Lá menor os outros acordes, depois a gente já sabe então, eu vou começar aqui, ó a introdução, ah a princípio, você pode fazer também esse dedilhado, ó 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1 e eu já vou dar uma dica, por mais que você tá aí no início isso serve também pra quem tá no avançado quando a música é calma, assim, uma ideia você dedilhar nas três cordas de cima nessas três aqui acima, ó então, por exemplo, vou fazer o Sol olha o som que ele dá, ó aí, nesse aqui, eu tenho que voltar porque só tem quatro cordas, né? que eu vou tocar inclusive esse aqui também, ó e depois eu vou pro Ré beleza? então, aqui eu já toquei a introdução vou pegar da letra A lembrando que a cifra tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? só você entrar lá no grupo gratuito do Telegram e acessar tanto essa cifra quanto a outra também que é a versão do disco, tá? então, já vamos pegar da letra A que é a mesma coisa que eu peguei que eu acabei de fazer ali então, vai lá um, dois, três e... ó, dedilhar em cima essa parte é só os homens, né? pode dedilhar embaixo também é que eu gosto, às vezes, de dedilhar em cima, tá bom? a parte B, agora as mulheres vão entrar cantando essa melodia então, a gente faz o Dó Ré letra C, Lá menor vem pro Dó vai pro Sol Ré, Sus que é o Ré com o dedinho 4 depois tira mesma coisa Ré, Sus e Ré beleza? bom, vamos agora aqui pra letra D pra quem tá acompanhando aí com a partitura a letra D é a volta ali da estrofe, né? só que com o grupo todo e tem uma mudancinha de um acorde só ao invés da gente tocar Sol e Si menor, né? que a gente fez a gente vai fazer agora Mi menor então, se você quiser, ó você só pode tirar o dedo do meio e colocar aqui embaixo aí o restante tudo igual agora tem uma mudancinha também esse acorde aqui, ó a gente faz duas vezes aí a gente vai pro Sol e vem pro Ré e aí não vai ter aquela parte das mulheres já vai entrar no que a gente já aprendeu e é a última parte da música então eu vou tocar aqui pra finalizar já essa versão ficou bem simples mesmo aí vem aqui, ó letra E Lá menor ó tô dedilhando em cima tá vendo? agora eu vou dedilhar embaixo pra você perceber a diferença os dois jeitos estão certos é de gosto aí o final Ré, Sus Ré de novo Ré, Sus Ré e acaba no Ré beleza, então essa foi a versão simplificada vou tirar o capotrache aqui vou dar uma afinada e bora falar então da versão como foi feita no disco então agora vamos falar aqui da versão como foi gravada no disco, né a música tá em Lá bemol então, ó pra quem já tá mais avançado aí, ó Lá bemol aí você vai fazer Dó menor com baixo em Sol aí você vem pra cá, ó Sol bemol com a sétima maior como se você fizesse um Si bemol menor aqui, ó com baixo em Sol bemol beleza? aí você vai vir pra esse acorde aqui, ó olha lá esse acorde aqui é igual o que eu ensinei pra galera do início como se eu fizesse um Rézinho colocasse aqui mas se você quiser você pode bater o baixo em Mi você vai tá sem o capotrache, né aí você vem pro Mi bemol pode fazer sul pode fazer normal ou com nona aí eles começaram a cantar a mesma harmonia ó Se inscreva no canal. Esse finalzinho, antes de entrar na parte B, pode fazer um Lá bemol sus e Lá bemol, tá bom? Tô acompanhando a partitura aí, qualquer coisa, só pegar lá no grupo do Telegram. A parte B, olha que acorde bonito esse aqui, ó. Ré bemol com nona, né? Só que ao invés de você fazer com esses dois, faça com esses dois. Porque esse dedinho coloca lá na sétima maior, ó. Olha que linda! Aqui, você pode usar nona, se você quiser também, fica à vontade. Mesma coisa agora. B, bemol sus. B, bemol com nona, beleza? Vamos então para a letra C agora. B, bemol menor é sétima maior e nona. Acorde famoso na bossa nova, né? B, bemol, Fá, Dó e Mi bemol. Voltou pro Lá bemol. Zé pô nona. Libemol, Fá, B, bemol, Fá, Dó e Mi bemol. Mesma coisa. B, bemol, Fá, Dó e Mi bemol. B, bemol, Fá, Dó e Mi bemol. E agora, vai voltar lá na primeira estrofe, ao invés de cantar a parte das mulheres, vai cantar a parte do final. Mas, haja visto que tem uma pequena diferencinha ali, né, entre a letradeira, a primeira com a segunda estrofe. Porque a primeira vai vir aqui, né, teria um Dó menor com baixo e um Sol, né. A segunda vez é, aí vai pra Fá menor. Aí, é uma mesma coisa. Aí, agora vem pra cá, ó. Lá bemol com baixo em Dó. Aí, esse acorde aqui é bonito também, ó. Você pode fazer um Fá menor com sete menona. E aí, você põe uma pestaninha aqui, ó. Pra pegar a décima primeira. Em suma, é como se você tocasse um Mi bemol com baixo em Fá. Só que tá vendo que tá faltando aqui o... A terça menor. Então, por isso que eu coloco ela aqui e faço... Tá bom? Então, eu tô aqui no compasso 61, ó. Fica nele. Aí, lá bemol com baixo em Mi bemol. E aí, o refrão. Na, 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 na. Baixa lá. E o final. E vai acabar no... Mi bemol. Beleza? Então, que música linda, né, galera? E eu aprendi ela recente. Eu aprendi ela hoje, pra ser sincero. E eu ainda não decorei a letra, essas coisas. Mas, fiquei com a melodia aqui. A intenção é vocês aprenderem a tocar ela, né? Então, beleza. Agora, pra quem tá mais avançado, eu vou dar umas dicas aqui de você como fazer alguns clusters. O que que são clusters? Clusters, na música, significa aglomeração. Então, muita calma nessa hora. Você não vai precisar pegar álcool em gel. Não vai precisar usar sua máscara pra assistir esse vídeo. Fique em paz. É uma aglomeração musical, tá bom? Onde a gente toca intervalos que eles são bem próximos. Tais como esses daqui, ó. Se eu tocar um intervalo como esse aqui, ó. Um so feio, ó. Dó e Ré bemol. Mas, quando eu coloco ele nesse contexto. Aí, a mágica acontece, né? Fica mais bonita. Mesma coisa esse intervalo aqui, ó. Dó e Si, né? Eu poderia colocar aqui, ó. Eu transformaria num Dó com sétima maior e baixo em Mi. Então, é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês. Alguns acordes com clusters, tá bom? Então, aqui, ó. Nesse Lá bemol mesmo, né? Você pode fazer normal. Primeiro, vou mostrar um aqui. Que não tá usando cluster. Porque depois que eu vou mostrar um com cluster. Então, ó. Lá bemol. Sol, Dó, Mi bemol. Desculpa. Fá e Si bemol. Então, ó. Então, Lá bemol. Sol, Dó. Fá e Si bemol. Você pode usar isso aqui, ó. Tá vendo que tem um clusterzinho aqui, ó. Esse aqui, ó. É o Sol bemol. Oita, V e ele, né? Aí, eu toco aqui, ó. Lá bemol. Com esse dedo. Eu toco Ré bemol. E aqui, eu toco o Pá. Como se fosse um Rézinho, ó. Um shape de Ré, né? Aí, normal. Agora, aqui, ó. Você pode tocar esse Mi bemol aqui. Que ele tá um cluster também, ó. Olha lá. Esse acorde pra preparar. Então, Marcos Pedro. Como que eu faço isso? Simples. Você vai fazer a primeira aqui, ó. Mi bemol com sétima. Aí, essa nota aqui, ó. Você sobe ela um tom, ó. Então, vai ficar. Aí, você pode pegar esse, pôr pra frente. Depois, voltar. Então, olha como que vai ficar esse começo, ó. Ah. 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 Amém. Aí vai vir aquele acorde que eu já mostrei. Agora que destaca bem. Esse aqui então seria o Mi bemol com sétima, só que adicionando a sexta, e aqui é a quarta, depois eu fico com o Mi bemol 7, a Dd6. Esse dá mais um acorde aqui que eu gosto bastante, ó, Si bemol, Lá bemol, Dó e Ré bemol, que é o cluster, né? E esse outro aqui, ó, Ré bemol com sesta, adicionando a sexta, né? Um Ré bemol sétima maior, só que eu adicionei a sexta. As notas são Ré bemol, Fá, Si bemol e Dó. president, Fá, Si bemol, Fá, Si bemol, Fá, Si bemol, Fá, Si bemol, Fá, Si bemol agora. Sacou? Então essa seria a forma como eu faria Usando esses clusters Esses tipos de acordes Espero aí que você tenha curtido Se você for reparar, eu nem mudei nada da música Eu só acrescentei essa técnica do cluster E já dá uma diferença aí pra você fazer acompanhamento Você que já tá mais num nível avançado Deus continue te abençoando Foi um prazerzaço Muito obrigado aí por você ter escolhido essa música Eu não conhecia, passei a conhecer Fiquei fã Deus te prospere cada vez mais em tudo que você fizer Conte conosco, estamos juntos Lembrando que no link abaixo temos a cifra Só entrar lá, grupo do Telegram é gratuito E é nóis Deus te abençoe e até a próxima